Olha, uma belíssima composição, uma belíssima música do grandioso artista brasileiro Jorge Benjor, Yves Bruxelles. Olha, eu pesquisei aí esse som no karaokê show oficial. Vamos ver esse som gostoso do Jorge Ben, Yves Bruxelles. Pra você aqui no facebook.com.br paulo maciel da rádio canal, no youtube paulo roberto maciel, instagram paulo roberto maciel 6 barra, e temos o blog repórter paulomaciel.blogspot.com Ó o balanço de Jorge Ben, com licença, hein? Você com essa mania sensual, Oi, 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 de sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Ai, amor, fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio o amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai, 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 se naquele dia você Foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Mas não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio o amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo foi de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Mas não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Ivi, 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 Bruxelles Ivi, Bruxelles, eu quero Ivi, Bruxelles, Bruxelles Ivi, Bruxelles, Bruxelles, eu quero Ivi, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles Ivi, Bruxelles, eu quero Parabéns, Jorge Benjó, grande música, melodia e música, olha, letra, é tudo legal, é um balanço, balanço. Parabéns, aqui do canal do Youtube Paulo Roberto Maciel.